Opa, e aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Amy E bom, hoje eu queria trazer aí mais uma partida do Strife O jogo é muito bom, realmente tá muito bom, meio balanceado e pá, realmente tá bem legal Eu tô jogando de Minerva, o nome dela, eu não vou falar muito alto porque tá um pouco tarde Não dá pra ficar gritando, embora eu já não grite normalmente né, mas enfim Eu queria falar também que eu já lancei, já tem alguns dias eu lancei um aplicativo falando sobre todos os heróis e todas as habilidades e pets do jogo Já tô quase terminando uma atualização com todos os itens também Então eu vou deixar aí na descrição, descrição do vídeo aí pra vocês acessarem caso alguém queira acessar ou queira aprender um pouco mais sobre o jogo Lá tá tudo bem detalhado e só não tá em português, eu vou fazer isso depois porque realmente traduzi Olha, traduzi é uma coisa de louco, demora cara, pensa numa coisa que demora pra fazer, então, traduzi Beleza, eu tô jogando de Minerva, que é um champion, eu gosto muito de champion que tem burst damage, sabe Minerva é um, eu tô falando Minerva porque ela fala Minerva, mas pode ser Minerva também Ela tem um dano bem forte, bem bom E eu tenho alguma, assim, uma boa quantidade de vitórias com ela Mas, assim, é um pouco difícil jogar com ela porque ela é mais late game Então se você não conseguir fazer uma boa partida, você pode acabar se ferrando hard no jogo, mas tudo bem Bom, deixa eu falar um pouco das habilidades dela Eu ainda não sei além que eu vou, vou ver aí com o pessoal, deixa eu ver aqui, esse cara aqui vai mid Ó, Moshi vai mid, Bo Acho que seria bom Moshi e Ace mid O Bo e o vermelho no top E eu no bot, solo Geralmente eles fazem o solo no bot, por quê? Primeiro porque o mid, ele é bem largo, como vocês podem ver aqui, né Isso eu já foi, eu já entendi por quê Porque é justamente pra ir duas pessoas no mid Porque eles conseguem fazer aqui o Baldir, né, o nosso amigo Baldir Mais rapidamente, entendeu Eu vou pro bot mesmo Espero que o... Caraca, o Bo e o Ace vão no top, véi, tá errado isso aí Não vai dar certo, enfim Bom, eu tô indo aqui no bot O meu personagem consegue solar até de boa Eu tenho um ataque que é um pouco range Bom, deixa eu falar um pouco das habilidades O meu Q Eu pulo em cima de uma unidade Pode ser aliada ou não Tá, pode ser inimiga, aliada, enfim Desde que seja... Olha só, uma Minerva no time aqui É pra fazer assim nela, ó Ih Deixa eu avisar aqui Eu falei pros caras, ó Eu tô vendo aqui, ó Tem dois no bot É exatamente isso Mais um dano aqui Pronto Então, o que significa? Eu falei pra eles, ó Tem dois no bot Caraca, o cara veio no bot Não acredito Tenta puxar o mid mais rápido Desculpa, o Baldir Fazer o Baldir mais rápido Porque aí o pessoal consegue fazer o Baldir mais rápido Né, ele dá gold Pra everybody Mas tudo bem, enfim Tem dois mid lá contra o Mosh E um só no top E o top, nenhum dos dois é range Mano, que merda Bom, pelo menos ele vai ficar farmando aqui Eu vou ganhar bastante gold, né Toma Fica no pouco só Então, o meu W é essa habilidade que dá uma espécie de raio Isso dá slow no oponente, tá? Isso é muito importante, muito importante mesmo Se você quer alcançar os caras, dá um slow neles Vocês viram que eu errei um farm É... Você tem um ping um pouco mais alto nesse jogo ainda Porque o servidor é americano Mas, sim Ó lá, farmei de boa agora Né, e o E A habilidade E dela é uma passiva Que aumenta a sua quantidade máxima de vida Em porcentagem, ó lá Interessante 3.6% Pá Cada nível aumenta um pouco mais Isso é muito bom Eu ainda não pegue minha lidade Vamos ver que eu vou qualquer Olha, como a gente tem dois na lane Eu não vou fazer o Dragon Shield Eu vou fazer... Caramba Cuidado Você entra no farm, cara No farm Tô falando, cara Tô falando Beleza A gente teve bastante minion Foi por isso que eles recuaram Senão a gente estaria meio ferrado O cara estaria morto Certeza Farmei Mano, isso aqui vai não perder farm Não pode perder farm nesse jogo, cara Perdemos farm Só porque eu falei Vou para o W de novo Vai dar um dano bem alto agora neles Geralmente a hora que eu opo os skills com ela É W, E, Q E claro, o ult antes não, obviamente Mas ult, W, E e Q O que eu uso mais só para mobilidade Ele não dá muito dano Embora ele dê Attack Speed Enquanto que o W dá um bom dano Um bom poke, inclusive Deixa eu só mostrar Vou mostrar para vocês aqui Ahn, tá longe Tá, o cara pode aparecer aqui embaixo Quem estava lá É o Ray Ray foi para o top Certeza Vamos puxar um pouco mais essa torre Boa, cara Esse cara está bem até A Minerva ali, ó Pode deixar ela fazer isso Se não Se não, ela vai ficar aumentando a vida Eu estou sem range Para dar poke nela Agora vai Tomei dano da torre também Bom, vocês viram que eu dei um bom dano nela Que vai ser muito importante Para a gente aí conseguir Boa Droga, eu estava sem skill Se não, ela ia tomar um baita dano Toma também Muito bom, cara Não perdi Boa, pegamos Então é mais ou menos isso Agora eu vou começar o Pawé Porque vai aumentar um pouco mais Minha vida máxima E vai ser muito bom Continuar farmando aqui Não pode deixar eles Ficar aumentando a vida Boa Ah, eu ia pular Mas eu não ia matar Ia tomar muito dano da torre Se eu tivesse minha ult A gente matava fácil Boa Mentira Por que eu tomei esse dano Toma Matei Estou quase level 6 Pegando level 6 Eu mato ela Por isso que eu não vou sair da lane Eu vou fazer o seguinte Usar minha passão de mana Beleza Não, não posso deixar ela realar Por favor Tem que passar de level O mais rápido possível Ela está realando Está vendo Então a gente vai ter que fazer o que Assim que ela chegar um pouco perto A gente acerta isso Errei o farm Aliás, estava level 4 Agora eu estou 5 Bom, ela comprou item É melhor comprar os meus também Antes que, né Nossa, deu bastante gold Bom, com ela Geralmente eu vejo isso aqui Cadê Grimori Grimori, o nome? Grimori O meu já está Um pouco customizado Mas não tem problema Vou pegar o refri de mana de novo Que eu geralmente pego A outra já está full De novo Não tem problema Deixa eu ver o range Que pega isso aqui É, eu vou tomar dano da torre Melhor não Ok, estamos muito bem na lane Por enquanto Toma mais Dano Ela fez mana regen Apenas E um Fel blade Então ela vai ter agora Mais dano Meu dano já já vai estar chegando Aí também Acabou de chegar Beleza Bom que a gente tem um poke muito grande Porque o E desse Vermilion Ele aumenta o range dele Então Boa Eu vou dar algum dano aqui na torre Batei um pouco no minion Creepy aliás Estamos bem na lane Por enquanto Opa Chegou o Vex Aqui Tô de ult agora Ei, travei Que isso What Fiquei travado Que bug Zota isso aí Fiquei preso entre os minions Tá ligado Toma mais dano Se o Vermilion estiver junto A gente mata ela Boa A gente tá formando muito bem Halo Mia Tá mid Vocês trocaram A outra tá realando ali Deixa eu dar um dano nela Aqui pra falar De realar Beleza Nem apareceu a animação Não sei se foi lag Esse shield é muito chato Esse W do Vex É muito Muito chato Tipo No X1 Ele é muito forte Mas tudo bem Tô com bastante gold Acho que eu vou fechar a bota Geralmente eu faço pra ela Bota de dano mesmo Não dá pra fechar Mas tudo bem Vou ficar só no poke Eu não quero gastar muita mana Quanto falta Ah, não dá pra fechar Beleza Eu podia simplesmente pular Dar um dano e voltar Mas Eu não quero gastar minha mana Boa, cara Muito boa Farma isso aqui Boa Farma Toma Não vai ralar não, minha filha 10 segundos Não vai ficar 10 segundos fora de combate não Opa Chegou minha bota Agora eu tô correndo Falou Ele que pegou a kill Bom, tudo bem Ele me carrega De boa Esse tipo dele é bem forte Ó, vocês viram o tanto de mana Que eu gastei, né Se eu tivesse gastado antes Não poderia ter feito isso Ai, lá vem Cara, é muito chato isso Fica um pouco fora Já recupera um pouco de mana 700 de gold Vamos ver se a gente consegue Fazer mais um item Eu quero juntar muitos entes Pra fechar ali o É crystal o nome, né Deixa eu ver Crystal Só no da mana Que muda Que é stone É stone Depois crystal Ai Tomei Vou Ele até Cara, o cara tá com Looster Como patch, velho Que estranho Geralmente jungle faz Utiliza o looster Ainda mais de vex Tipo Droga Fez mais mana Ela Os caras tão gankando mid Muito bom Bom gank Boa, galera Se bem que eu acho Que o cara vai morrer Morreu Ou não Vocês viram que eu já dei Um baita dano Por quê? Porque essa bota Dá dano Falta 200 Mais ou menos De De Droga De gold Pra fechar o item Que eu quero fechar Perder muito grande Ops Muito chato isso Eles viram Eu acho Eles sabem Eles sabem Nossa, espero que não esteja falando muito alto Boa, galera Boa, boa, boa Agora corre Não Já era Ai, fiquei stunado Embaixo da torre Velho Nem pro vermelho Tancar a torre Bom, tudo bem Ok Fechei aqui o cristal Ele dá uma boa quantidade 16 de power Esse Grimory é customizado Ele e o Pari Staff E também a Vampiric Dagger A Vampiric Dagger De vez em quando eu faço Pra Pra Minerva Porque eu acho que é um item bom Né Eu acho Pelo menos Eu acho que eu vou no top Porque ela tá sofrendo lá Sabia que não tem ninguém no bot Só tem o vermelho Ele é point Olha só Ó Vem pra mim Vem pra mim Caraca Esse Moshe Do nosso time É muito Cego O cara andando E não fez nada Enfim Botar lá pro bot Power de novo Nossa Deu muito dano Com o que Ele pokei Esse Vermilion Essa vontade de ter Vermilion Na lane Tipo Ele é muito farm E aqui pra me ajudar Me ajudar Falou Vocês viram que eu salvei um Q Justamente se ela fugisse Falou guys Enganei o Vex Lindamente Ai meu Deus Eu tô obcecado Meu Deus Opa Tem um cara aqui Tá quase morto Bom Fugir Vermilion Tá vivo também Tem dois caras Vindo atrás de mim Ah Alguém Boa galera Vão tu nas duas potes De uma vez Que a gente vai virar Ai até Chega na hora da fight Eu já tô full life Já tô full health Vai dar muita merda Isso Droga de shield Gastei meu ulti à toa É A gente tem que fazer o balde Aqui tem trap Bom Aí tem trap Gente Não pisar na grana Já tô com grana Muita grana Dá pra fechar o item Opa Que desviada linda Ok Vamos lá Faz o balde Faz o balde Come on Balde Alô Ó meu bichinho Coisa linda Eu tenho impressão Quando você usa o que Contra o balde Na hora que vem o laser Você desvia Mas é só impressão Beleza Vamos top Vou pegar o cara ali Cara se você acertar esse low A gente mata É com você Muito bom Cara Lol Filha da mãe Falou A gente tem que salvar o que Eu não imaginei que ela ia usar A bota Spring Boots Olha quem tá aqui Nossa Cara Linda 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 demais Tô sem mana Boa Fazer o para-staff Agora Rapaz Nossa Bot Aí tá X2 Lá X1 X2 Vamos Os caras sumiram Deve tá por aqui Ou não Enfim Vou tá pro mid Vai Tô com um pouco mais de dano Eu gosto de fazer bastante dano pra ela Pegar a torre Beleza Não cara A gente não é boa fazer agora não Tô todo mundo vivo Dando o time Ó a trap Ó a trap Pou o que Eu soube que tá sem item Que ridículo Ó Levar a torre Dá o que Começa a bater Se tem ataque speed Dá o que de novo Começa a bater Vai batendo Vai batendo Agora corre Boa Quase levão A gente tem que ir no top lá Próximos itens Sumo 200 Que é o crystal Ok Eu modifiquei Para pôr o dano Para o staff O dano dele Dá praticamente o dano Do ultimate dela É muito forte Boa O Boa vai pegar ele Por trás Com certeza Vai boa Sai o cara Vai que eu vou por baixo Boa Acertou Olha só Olha só Pula em um Boa A vantagem dela é isso Como você pode usar duas vezes o que Você comba Tipo Você pula em cima do seu amigo Depois você pula em cima do cara Bom dia Bom dia Bom dia Bem que eu tô com metade da mana Mas dá pra fazer Esse jogo a mana acaba muito rápido Tá ligando Mas tem esse regen Então Ó Dá o que E fica de boa Nem vou gastar minha mana Dá o que de novo Dá o que de novo Meu Deus Sem mana Slow Boa cara Bom ult Tá pouco pra fazer gente Rápido Vem vermelho Vem vermelho Ataca ele vermelho O cara grudou em nós Que isso Boa Dá pra fazer Deixa eu fechar mais um item aqui Vou fechar Pra Potion Também Só de vida mesmo E vou voltar pra base A gente tá muito bem no game Quantos kills? 5 kills 4 assistências Muito bom Apertando F1 Olha só que legal Já aparece ali em cima Mais fácil Vou lá no bot com o cara Porque é nóis Vou fazer esse baú aqui Se eu consigo Faço lá Ó Se você não quiser gastar muita mana É Usa o seu Q Caraca Usa o seu Q Fica só no attack speed mesmo Vai top gente Pelo amor de Deus Pode mosca não O cara tá no split push Hardcore ali Esse porco maldito Hum Chegou Vex lá Hum Uma merda Os dois são ranges Isso dá tempo de eu chegar né Ou não Os caras tão fugindo Esse boi é muito tanque Que isso Calma gente Calma Calma Eu tô com muito dano velho Isso porque Mano Imagina quando eu fechar o para-staff Tipo vai ser Nossa Eu quero nem imaginar o dano que vai ser Puxar aqui os minion Por favor Valeu Nossa Quando eu pegar o para-staff Rapaz Quanto falta Rapaz 1.150 Falta pouco Droga Errei Isso aqui eu tenho que pegar Tem que usar skill Porque eu não quero perder Boa time Pra ult aqui de novo Não perdi Beleza Puxando Hard Dá pra fazer Errei Moleque Agora vai Agora vocês vão sentir o poder Que acontece o seguinte Para-staff Ele é um item Que eu mandei te chamar Quando você usa Você dá um grande dano No inimigo Acho que o dano base Acho que é 200 Se não me engano Porém ele Ele soma junto com o seu power Então quanto mais power você tiver Mais dano você vai dar Olha lá Dá o W E bate na torre Quando acabar o attack speed Você vai Dá o W de novo E bate na torre Falou galera Falou 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 galera Não Ah slow Vejo vocês no céu galera Até mais Ai que divertido Jogar com esse Esse personagem Maravilhoso Quase levei a torre ainda Fazer o Baldir aqui O cara tá pingando Lá no top Os caras tão matando Porco ainda Uma farmada Caraca Perdeu um farm Meus caras tão morrendo aqui Não Tô matando Se tivesse surrender Nesse jogo Ele já teria se rendido Boa Vamos fazer Vamos fazer Deixa eu só Farmar essa Beleza Gol Tinha que ter um suporte No nosso time Pra fazer o Sears Ai Que é um item Que você tem uma visão Por alguns segundos De uma determinada lugar Aqui você pode usar Só as skills Até bom mesmo Dá o W Dá o W Aliás Q, Q, W Boa Fizemos É nosso Eu mandaria pro top Torre tá quase caindo A gente tá bem Os caras tão puxando hard Lá O que eu faço agora? Tá com speed E o dano Hum Eu posso Eu posso Tem uma build com ela Também que eu acho Muito boa Que é você fazer Bastante mana E usar um item Que você tem dano Baseado na sua mana máxima Eu podia fazer o dragon shield Pra ficar imortal Ah não Se eu não tô com um dragon shield E caramba Editado aqui Isso é problema Se a linha estiver assim Muito cheia Uma coisa que vocês podem fazer É farmar com a ultimate Tá Não só com esse tempo Mas com outros também É melhor do que perder uma torre Isso farm bastante Acho que não perdi quase nenhum farm Bom, eles levaram lá Meio mais Meio mais Eu vou Pô Mid Eu não sei O que eu posso Ah Degue 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 Fazer ela Pegar uma Uma arma Aqui também É um É uma Mística Dagger Peraí 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 Que eu tô na Faixa Droga Nossa, tem Tá vivo aqui ainda, gente Só levar Ah, deixa a kill, véi Acabou a ban, mas é bem na hora que eu usei o W Ok Véi, que raiva, mano, que raiva Eu errei o combo Desabilitou? Beleza, desabilitou Caraca, era o time, gente Ah, tá todo mundo morto, tem um bot ali Ó Boa, cara É nóis Falou? Cês viram o combo, né? Mano, o cara simplesmente some, véi É muito forte, véi É tipo, muito forte Quando eu fechar a dagger, véi Eu tenho que fazer uma custom, eu fechei Ah, moleque Dagger é o seguinte Usou uma habilidade, seu próximo dano vai dar Bônus de dano Seu próximo ataque básico, aliás Ixi Sai fora? Sem mana, cara Foi mal Eu vou restaurar, mano, eu vou matar os dois, quer ver? Boa Usou o Khalex Calma, cara Calma, cara Não morre não Tamo junto Caiu aqui? Caiu Caiu tudo já Tô com a dagger Tô com a dagger, galera Cadê? Falou? Cês viram, né? Double kill Nove ou oito Killstreak Muito OP, véi Mano, me nerve é OP demais, véi Esse aqui fez um murder game bom, véi Isso tá feito Vou puxar aqui, ó Pra quem não sabe Esses, eu não sei como chama isso Enfim Inibidores aí Dão muita Vai Nossa Boa Nossa, eu tava sem o cuidado da parecida Pensei que ia perder Pouca mana também Cara, eu tô com tanto gold Eu posso fazer qualquer coisa, véi Falou? Muito divertido, véi Vamos ver o que eu posso fazer Divininho com o do reduction Eu quero mana, eu quero mana Pra ficar mais tempo Eu já tô muito forte Nem precisa de Dá bastante mana aqui Dá bastante mana Mana em regen Com scepter Preciso de ter feito com o do reduction, né? Que seja Bora Tô fazendo três itens completos Um vai ficar Não é Será que eu solo o Baldir? Não Tem pouca vida Chega aí Bora, bora, bora Ó o dano já Ó, eu dou um quê? Ó o dano que vai dar Próximo ataque básico Dá muito dano É tipo o Lich Bane do League of Legends, tá ligado? Hum, o algoritmo ele reconhece Quando você tem muitos itens na mão Ele pega justamente os mais fortes Legal Né? Quando chega no limite, no caso Meu Deus Tô com pouca vida Droga Ah, já tá tudo destruído, né? Pode crer Não Não Tava sem range Que merda Boa Quero ter vida Quero ter vida Cara, eu tô com muita grana, véi O que que tem eu falar? Podia ter feito isso aqui também, né? Mas eu prefiro esse R$200,00, R$2.600,00 Preciso, falta pouco Ah, dane-se Vai acabar Na verdade, acabou o jogo, né? Não tem como eles ganharem A gente tá muito forte Deixa a vida real lá Ele vai ver só Deixa eu acabar o W dele Acabou Não fuja Cara, olha esse dano Nooo Isso que o Vex O Vex é tipo Bruiser, tá ligado? Ele é meio Tank Cara, esse tipo é muito da hora de jogar Boa, ulti Acertou os quatro Ai, que da hora 20 segundos pra carregar meu Power Staff ainda Ó, só pra vocês terem uma audição Vou mostrar pra vocês Meu Power Staff tá reitando 482 de dano Mágico Minha Ultimate reita com 438 Tá dando mais do que minha Ultimate Só que minha Ultimate é o seguinte Se ela acertar de costas Dá 50% a mais de dano Então seria 600 e pouco Ai, tava sem range, hein? O que a gente faz? Acaba o jogo Fica brincando Ai Vamos acabar Opa, o círculo Valeu GG 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 Muito bom, vamos ver agora Kills Nossa, a Minerva deles matou 0 0 barra 2 barra 8 mortes Nossa Muito mal, muito mal E ela Nossa, velho Não Ela fez a Saito Não sei como fala exatamente Saito É horrível Ela fazer isso Se ela não tem kill Tipo É baseado em que assistência Aquele item Vamos lá Eu Level Matei 11 Morri uma 8 assistências Muito bom O nosso Vermelho fez maior Gold por minuto Muito bom Isso aí Tava quase full build Já vendei esse aqui Inclusive Healing Staff Porque ele Ele é bom Porque dá um healingzinho Mas enfim Vamos pessoal Lá Então nós temos Droga Temos o número 8 aqui Eu vou certear Vai Ah Eu sou muito pro Eu sou muito pro Moleque Beleza Então A gente conseguiu aqui Um pouco de crafting Um pouco de Enchant Um pouco de food O que seria O que a gente usa aí Para Respectivamente Crafting de itens Encladamento de itens E alimentar E comprar novos pets Enfim E evoluir pets É isso aí Então obrigado por ter assistido Pessoal Eu sei que esse vídeo Ficou um pouco longo Mas eu queria gravar E acabei Jogando ao vivo Ficou muito bom Não deu para falar muito alto Talvez tenha ficado baixo Ou meio desanimado A minha voz Mas enfim É isso Espero que vocês tenham gostado E valeu Até o próximo vídeo Até mais Ah E acompanha aí o aplicativo Que já já Novas atualizações Valeu Até mais Tchau 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 Tchau